Esse mês acontece a campanha Dezembro Vermelho. O objetivo é o diagnóstico e tratamento de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Durante todo o mês, o SUS disponibiliza em suas unidades testes rápidos para a população. Essa luta vem há algum tempo já no Brasil, essa campanha do dezembro, todos os dezembros acontece essa campanha. E na saúde, nós trabalhamos além do HIV, da prevenção, diagnóstico e tratamento, trabalhamos também com outras infecções sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, a sífilis, o HIV, as hepatites, o HPV, o clamídio, que elas são transmitidas também por via sexual, principalmente, e elas são causadas por vírus, bactérias e protozoários. No Brasil, é uma quantidade grande de pessoas que são acometidas pelo HIV todo ano, e, de forma geral, 37,9 milhões de pessoas portam o vírus do HIV no Brasil. Em 2018, tivemos um acréscimo de 33% nessa quantidade. 73% são homens na faixa etária de 20 a 29 anos. Em Rondônia, temos 665 casos em 2019, já diagnosticados e notificados. Houve uma queda em relação a 2018, porém, esse índice ainda é gigantesco comparado com a população total de Rondônia. Você pode se prevenir principalmente e exclusivamente por preservativo no momento das relações sexuais. E é assim, do início ao fim, não só no momento da ejaculação. E qual é o preservativo que ele previne, masculino ou feminino? Ambos. Os dois previnem as infecções, a maioria das infecções sexualmente transmissíveis. Houve uma pesquisa com várias populações e todos os estados do Brasil. E 94% afirmaram saber e conhecer que o preservativo é a única forma de prevenção segura para infecções sexualmente transmissíveis. E, absurdamente, apenas 45% dessa população entrevistada usam o preservativo. Então, quer dizer o quê? Eu sei a forma de prevenção e eu não uso essa forma de prevenção. Mostrando como que se fosse um descaso com a própria saúde. O SUS oferece diagnóstico e tratamentos imediato. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima para poder fazer e realizar os testes. Infelizmente, essa é uma doença que ainda não tem cura. Pesquisas estão sendo feitas, mas o tratamento, quando feito corretamente, ele dá uma qualidade de vida melhor ao paciente. E diminui, progressivamente, a taxa de mortalidade. Também está sendo diminuído o preconceito com a pessoa portadora do vírus. Por esse fato de que estão diminuindo a mortalidade, não apresenta sintomas de HIV como antes, sem tratamento, apresentava. Então, a qualidade de vida de uma pessoa com HIV corretamente tratado e de uma pessoa que não tem HIV, aparentemente, são iguais. Aqui na unidade, nós ofertamos o teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Esse é um teste simples e que é feito bem rapidamente. Ele demora entre 15 a 20 minutos para te dar o resultado. Então, essa é uma forma inicial de um diagnóstico e é uma forma de rastreio precoce. Esses testes, eles são ofertados muitas vezes sem agendamentos ou agendados nas unidades de saúde. Basta saber a rotina e procurar. São ofertadas campanhas agora no dezembro vermelho, vai ser ofertado. É ofertado durante todo o ano e é interessante que toda a população faça o teste rápido pelo menos duas vezes por ano, a cada seis meses. Por quê? Se uma pessoa é infectada com o vírus, esse vírus pode ficar escondido dentro do teu corpo durante seis meses. Então, se eu me infecto hoje, esse vírus pode ficar durante seis meses e eu fazer um teste rápido. Amanhã eu não vou conseguir detectar. Então, se eu fizer com seis meses, aí já vai aparecer. Então, por isso a importância de fazer exames rotineiramente.